Olá, meus amores, meus queridos alunos do oitavo ano, olha eu mais uma vez aqui a professora Joselinha Araújo. E aí, como estamos? Já estão reclamando aí a nossa lista de atividades, a nossa lista de exercício, olha, continue aí resolvendo ela, qualquer dúvida você pode estar interagindo com a professora, tanto eu, a professora Joselinha, como a professora Valdinei, tá bom? O importante é que você resolva toda essa lista de exercício, ao qual contém aí 30 questões para você resolver, tá bom? Não tá difícil, é só você se empenhar um pouquinho que você conseguirá resolver. Então, vamos à nossa aula de hoje, você que está aí do outro lado da telinha, nós iremos aí dar continuidade aos nossos exercícios em relação a quadriláteros, correto? Então, estão preparados? Nós aprendemos na semana passada que quadriláteros, nós aprendemos que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é igual a 360 graus e também dos paralelogramas, não é isso, meus amores? Então, hoje o que nós iremos fazer? Hoje nós iremos resolver alguns exercícios referentes a esse conteúdo muito importante e que também será para conteúdos avaliativos aí para nossa avaliação referente ao nosso segundo bimestre, ok? Então, vamos lá. Pegue aí todo o seu material nesse momento, pegue a sua caneta, pegue o seu lápis, pegue a sua borracha, o seu caderno, o seu livro didático que nós iremos hoje estudar e resolver alguns exercícios. Eu não vou resolver todos porque alguns vocês terão que resolver, correto? Então, vamos lá. Pegue aí o livro didático de vocês na página 55, correto? Página 55, nós iremos resolver, já até coloquei no quadro aqui, a questão 3, a questão 5 e posteriormente vamos resolver a nossa questãozinha 7, tá? Então, a questão 4 você irá resolver, a questão 6 você irá resolver e quando nós tivermos aí o nosso momento de interagirmos juntos, você vai estar enviando essa atividade para mim, para que eu possa fazer a devida correção, tá bom? Então, vamos lá, olha só. Na terceira questão, diz assim, no retângulo ABCD, determina os valores de X e Y. Cuidado, página 55, não esqueçam, página 55, livro didático. Então, observe que aqui nós temos um retângulo, nós temos um retângulo ABCD. E o que nós aprendemos em um retângulo? O retângulo faz parte dos paralelodramos em que ele tem dois pares de lado, então isso quer dizer que esse lado é paralelo a esse lado, logo esse lado vai ser igual a esse e esse lado é paralelo a esse lado. O que isso quer dizer, professora? Que o lado AB é paralelo ao lado CD e o lado AB é paralelo ao lado BC. Se nós observarmos ainda mais nesse retângulo, foi-se traçada em duas diagonais. Olha só, foi traçada a diagonal AC e a diagonal BD, formando aí vários triângulos, correto? Então, o que ele quer? Ele quer que nós venhamos descobrir os valores de X aqui e os valores de Y, correto? Então, o que nós iremos fazer primeiramente, professora? Observe, gente, que esse ângulo de 120 graus aí, ele vai ser um ângulo concorrente a esse aqui, certo? Ele vai ser concorrente. Então, vamos dizer que esse ângulo aqui, que ele vai ser concorrente a esse, ele vai ser o ângulo Z, tá? Vamos determinar aí que ele vai ser o ângulo Z, correto? Então, continuando, para mim descobrir qual é o grau desse ângulo, correto? É só eu pegar Z, é igual, vou pegar 180 graus, que nós sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Então, vamos pegar 180 menos 120 graus, que vai dar quanto? Vai dar aí 60 graus, correto? Então, o que isso quer dizer? Que o valor de Z é igual a 60 graus. Então, o Z aqui, ó, esse Z aí, ele vai ser igual a 60 graus. Ele vai valer isso daí, correto? Próximo passo, vamos descobrir, ó, primeiro descobrimos os valores de Z. Precisamos descobrir o que ele quer realmente são os valores de X e os valores de Y, né? Para nós descobrimos, vamos dizer, ó, que esse lado aqui, nós aprendemos que no triângulo, que ele é isósceles, né, as suas bases não são iguais. Então, se esse cara aqui é Y, esse cara também aqui vai ser Y, né? As suas bases são iguais. Então, gente, como é que nós iremos resolver? É só somarmos todo mundo, né, se a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Então, o que eu vou fazer, professora? Vou pegar Y mais Y mais Z é igual a 180 graus. Correto? Então, gente, Y mais Y dá 2Y. Mas nós não encontramos o valor de Z. Quem é Z? Z é 60 graus. Então, eu vou substituir. É igual a 180 graus. Correto? Próximo passo, repito. 2Y é igual. Novamente, eu vou pegar aqui 180 graus, que ele já está ali do outro lado. Então, eu só vou repetir. E o 60, que está no primeiro lado da igualdade, eu tenho que passar ele do outro lado da igualdade e assim se troca o sinal. Se ele está positivo, ele vai ficar negativo. Então, vai ficar menos 60 graus. 2Y é igual. Quanto é 180? Menos 60. 120, né? Vai dar 120 graus aqui. Correto? Para nós encontrarmos, então, assim, o valor de Y. Vamos pegar Y é igual. Repito, 120. E o 2 que está multiplicando, ele vai passar dividido. Então, Y é igual. Se você observar, 120 dividido para 2 é igual a 60 graus. Então, o Y também vale 60 graus. Correto, meus irmãos? Então, eu encontrei o valor de Y. Então, eu encontrei o valor de Y. Aqui ele vale 60. Aqui ele vale 60. Não é isso? 60, 60, 60. Correto? Correto? Vamos lá. Continuando. Aqui vale Z, Z, 60. Vamos tirar esse aqui, por enquanto? E vamos deixar aqui o Y. Correto? Encontramos o valor de Y. Y vale 60 graus. O Z vale 60 graus. Então, se você observar, se Z vale 60, 60 mais 60, mais 60, dá 180 graus aí, que é a soma dos ângulos internos. Então, se você observar, certo? O ângulo aí, BCM, ele é um ângulo isósceles, né? Continuando. Vamos lá. Agora, nós devemos encontrar o valor de X. Já encontramos o valor de Z. Já encontramos o valor de Y. Precisamos encontrar o valor de X, já que ele determinou que nós encontrássemos aí o valor de X e o valor de Y. Correto? Então, vamos lá. Como os ângulos internos de um retângulo são retos? Então, está aqui o retângulo. Como a soma dos ângulos internos de um retângulo não é reto? Não é um ângulo reto? Então, o que isso quer dizer, professora? Vamos lá. Que X mais Y vai ser igual a 90 graus, já que eles são retos. Correto? Então, X mais quem é Y? 60. Vamos substituir. É igual a 90 graus. Vou isolar o X. Correto? X é igual, repito, 90 graus e o 60 dá positivo. Ele passa, então, negativo. O que isso quer dizer? Que se X é igual a 90 menos 60 graus, subtraio aqui do sinal do maior, vai sobrar 30 graus. Então, isso quer dizer que o meu X aqui vale 30 graus. Aqui 60, aqui 60 e aqui também 60. Correto? Então, isso quer dizer que aqui será Z e aqui será o M, né? Que é o ponto médio aí entre eles. Ou então, o ponto de onde eles se encontram aí os triângulos. Correto, gente? Então, essa aí é a resolução da nossa terceira questãozinha. Então, encontramos o valor de Y e encontramos o valor de X. Correto? Conforme ele pediu. Mas, para nós encontrarmos, nós também tínhamos que encontrar esse valor. Então, primeiramente, eu encontrei ele. Eu determinei que seria Z. Mas, professora, tem que ser Z? Não, você pode determinar com qualquer outra variável ou incógnita, correto? Vamos lá. A quarta questão eu vou deixar para vocês fazerem, tá? Vocês vão resolver com calma, porque é um assunto bem interessante, exige mais atenção, cálculo. Então, a quarta questão você vai fazer aí. E daqui a pouco, no nosso momento de interação, você vai estar aí vendo o meu privado, tá bom? Vamos resolver agora a quinta questão. A quinta questão, ela diz assim, ó. A figura a seguir é um losango, tá vendo? É um losango. Então, determine as medidas M e N indicadas. Essa questão aí, ele quer que nós venhamos encontrar os valores de M e os valores de N. Correto? Então, vamos lá a nossa resolução? Vamos lá. Primeiramente, os triângulos, presta atenção. Vamos dizer... Em um losango, aqui ó. Em um losango, estamos vendo aqui o losango. As diagonais, elas são perpendiculares entre si. O que que isso quer dizer, professora? O que que é perpendicular? É onde se intersecta e encontramos aí o ângulo de 90 graus. Ele passa aí o ângulo de 90 graus bem na parte da intersecção. Por isso que é perpendicular. Então, professor, o que que isso quer dizer? Se nós formos ver o desenho aqui, deixa eu desenhar aqui, esse M mais 35, ele fica aqui em cima, né? Olha, ele fica aqui, M mais 35 graus. Desculpe, tá? Ele não fica aqui embaixo, não. Ele fica aqui em cima. Então, gente, se você observar, se você analisar esse losango, se ele tá falando que as diagonais, elas são perpendiculares, o que que isso quer dizer, professora? Que esse ângulo, ele vale 90 graus, esse cara aqui vale 90 graus, esse cara aqui, ele vale 90 graus. Então, isso quer dizer que eles são perpendiculares entre si, pois eles valem aí 90 graus. E o que que isso quer dizer? Vamos encontrar o valor de M, já que eles são perpendiculares entre si, M mais 35 vai ser igual a 90 graus. Então, M é igual a 90 graus, o 35 está no primeiro lado da igualdade, ele vem pra cá com o sinal trocado, no segundo lado. Então, M é igual a 90 graus menos 35 graus, vai dar aí 55 graus. Então, já encontrei o valor de M, certo? Então, quem é ele, professora? M é 55 graus, então esse cara também aqui, ele vai ser M, correto? Ele vai ser M também aí. Continuando, assim, pra nós encontrarmos os valores de M, certo? Já que encontramos os valores, o valor de M, precisamos encontrar o valor desse cara aqui, que é o M. Então, gente, assim, no triângulo AB, vamos dizer que esse aqui é o triângulo C, né? O ABC é esse cara aqui, temos que, se nós pegarmos M mais 35 graus, M mais 35 graus, não é isso? M mais M é igual a 180 graus, correto? Só que eu já encontrei o valor de M, M é 55, então vai ficar 55 graus mais 35 graus, mais M é igual a M a 180 graus. Se nós somarmos aqui, ó, vai dar 90 graus, 90 mais M é igual a 180 graus, tá? Deixa eu pegar aqui um outro pincel, porque esse já está falhando. Vamos lá. Então, vou isolar, vou isolar aqui o M, ó, vou isolar, correto? Então, é 90 mais 55. Ah, sim, gente, eu esqueci do 55 aqui, ó. Desculpa, tá? Deixa eu colocar aqui, vou parar aqui novamente, porque eu esqueci do 55 aqui. Vamos fazer novamente aqui, desculpa, tá? Desculpa, vamos resolver novamente aqui. A professora esqueceu desse M aqui, tá? Então, vai ser assim, ó, vai ser M mais 35 graus, mais M, mais M é igual a 180 graus. Agora sim, eu tinha esquecido desse Mzinho aqui. Então, vamos lá, resolvendo. Esse M aqui, ele vale 55 graus, mais 35 graus, mais esse cara aqui, vale 55 graus, mais M é igual a 180 graus. Correto? Se nós somarmos aqui, gente, vai dar 90 graus, né? Substituindo aqui, ó, 90 graus, mais 55 graus, mais M é igual a 180 graus. Correto? Então, se nós somarmos, quanto é que é 90 mais 55 graus? Vamos lá, vamos somar? 90 mais 55, aqui vai dar 5, aqui vai dar o quê, professora? Ah, 14, né? Vai dar 14. É, 14. Então, vai dar aqui 145 graus, correto? Mais, N é igual a 180 graus. Vou isolar N, porque é N que eu irei encontrar, é igual, vou repetir aqui, 180 graus, correto? E o 145 vem pra cá com o sinal trocado. Então, N é igual a 180 menos 145 graus, vai dar aí 35 graus. Pronto. Então, eu encontrei aqui o valor do meu N. O meu N, ele vale 35 graus. E o meu N, ele vale aí, ó, 55 graus. Então, se você for somando, né, esse cara aqui, vamos mudar aqui, ó, ó, esse cara aqui, ele vai valer 90 graus, esse cara aqui vai valer 55 graus e esse cara aqui, 35 graus. Se nós somarmos, vai dar aí 180, não é isso? Então, aí, encontramos os nossos valores de N e os nossos valores de N. Entendeu, meus amigos? Então, essa aí é a resolução da nossa quinta questão aí do nosso livro didático na nossa página 55, ok? Entenderam? Alguma dúvida? Então, se você tiver dúvida, você pode estar interagindo comigo daqui a pouco, no nosso momento de interação, ou você pode estar voltando aí no vídeo para esclarecer suas dúvidas, tá bom? Mas não fiquem com dúvidas em relação a matemática, uma disciplina tão importante como essa. Tá bom, gente? Então, resolvi aqui a quinta questão e agora nós iremos resolver a... Deixa eu ver. A sexta questão você vai fazer. E a sétima questão na página 56, você vai fazer também, tá bom? Então, deixa eu pegar o livro aqui. Vamos resolver a nossa página 56, tá bom? Que é aí a nossa sétima questão. Eu vou apagar aqui, para nós vamos continuar com continuidade a nossa resolução dos nossos exercícios, ok? Vamos lá, olha só. A sétima questão diz assim. Na figura a seguir, ABCD é um quadrado e CDE é um triângulo equilátero. Calcule o valor DX. Então, vamos lá. Deixa eu desenhar aqui. O nosso quadrado, né? E aqui vai ser desenhado o triângulo, correto? Pronto. Então, aqui vai ser o valor DX. Esse vai ser o quadrado A, B, C e D, correto? Mas então, professora, como é que eu vou encontrar o valor de X aqui? Vamos lá. Em um triângulo equilátero, não é isso? Os ângulos internos medem 60 graus. Nós não aprendemos que a soma, os ângulos internos de um triângulo equilátero, ele é igual a sempre vai ser de 60 graus. Não é isso? Então, como os ângulos internos de um quadrado, como os ângulos internos de um quadrado, eles medem aí 90 graus, não é isso? Então, o ângulo BCR, que é o ângulo BCR, esse cara aqui, e vamos dizer, esse aqui é o R, desculpa, tá bem que tem o R. Então, ele quer saber esse ângulo aqui, certo? Como os ângulos internos de um quadrado medem 90 graus, o ângulo BCR, vamos lá encontrar, BCR, é igual. Resolvendo isso aqui, ele quer saber esse valor aí. Para nós encontrarmos, já que ele vale aí 90 graus, menos 60 graus, que nós sabemos que um triângulo equilátero, a soma dos ângulos internos dele é 180, mas cada lado dele é igual, que é igual a 60 graus. Então, 90 menos 60 vai ser igual a 30 graus. Muito fácil, né? Então, o que isso quer dizer, professora? Que esse ângulo aqui, ele mede 30 graus. Certo? Observe aí, que os lados, que os lados do quadrado ABCD e do triângulo equilátero CDE, aqui, ó, do triângulo equilátero CDE, observe o seguinte, tem a mesma medida. Então, se ele tem a mesma medida, esse cara aqui, ele vale 60 graus. Não é isso? Vamos dizer que ele é 60 graus aí. Assim, o triângulo BCE, BCE, é isósceles. Então, quer dizer que esse triângulo aqui, ele vai ser um triângulo isósceles. Isso quer dizer que o lado BC, o lado BC, é igual ao lado CE. Eles são iguais. Não é isso? Então, esse lado vai ser igual a esse lado aqui. Correto? Então, consequentemente, gente, o ângulo CBE, o ângulo CBE, correto? CBE é o ângulo B. Esse ângulo aqui, ó. Também, ele vai valer de X. Então, isso quer dizer que se ele é um triângulo isósceles, esse cara vai ser igual a esse, e suas bases são iguais. Se esse cara vale X, logicamente que esse também vai valer X. Correto? Então, vamos achar agora o valor X, portanto, vamos somar a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer é igual a 180 graus. Correto? Correto? Então, analisei comigo. Se nós aprendemos que um triângulo, que ele é isósceles, os seus lados, eles são iguais, lógico, os seus ângulos aqui da sua base, eles também serão iguais. Então, se esse cara aqui é X, esse também vai ser X, correto? Agora, é só nós resolvermos, ó. Somei, X mais X mais 30 graus é igual a 180 graus. Então, vamos resolver. X mais X é igual a 2X mais 30 graus, certo? É igual a 180 graus. Vou isolar o 2X é igual, vou pegar aqui 180 graus, repetir, e o 30 que está positivo, ele passa para o outro lado negativo, menos 30 graus. Então, 2X é igual, quanto é 180, menos 30, vai dar aí 150 graus. Próximo passo, professora, não terminei ainda, eu quis isolar o meu X. X é igual, repito aí, 150 graus, e o 2 que está multiplicando, ele passa dividindo. Então, agora é só nós dividirmos, ó. Quanto é, professora, 150 dividido para 2? 150 dividido para 2 é igual aí a 75 graus. Então, isso quer dizer que o meu X, ele vale aí 75 graus. Então, aqui, 75 com mais 75, 150, com mais 30, 180. Não é isso? Então, encontramos aí os valores de X, o nosso X na nossa sétima questão. Deixa eu colocar aqui para você não se atrapalhar. É a nossa sétima questão da nossa página 56 do nosso livro didático, tá bom? Então, o valor do nosso X é igual aí a 75 graus. Entenderam, meus amores? Então, essa daí foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido esse conteúdo aí, esses nossos exercícios envolvendo quadriláteros, não é isso? Muito importante, paralelogramos especiais. E, desde já, quero dizer para vocês não esquecerem, olhem só, quando estamos trabalhando com triângulos, nós aprendemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180, diferente de um quadrilátero e paralelogramo, que é igual a 360, ok? Então, essa aqui foi a nossa aula de hoje, que nós aprendemos. Um beijo, um abraço a todos aí, um bom final de semana, que o Papai do Céu possa abençoá-los grandemente e até a nossa próxima aula.